A Agricultura BR agora traz os destaques para a situação do clima aqui, principalmente no Brasil. E a chamada neutralidade climática em relação às ações dos fenômenos El Ninho e Laninha deve continuar pelo menos até o final do ano de 2017. É o que explica a Nadiara Pereira agora e também os seus efeitos sobre a agricultura nacional. E ela fala no quadro Agroclima. Desde o início do ano, muito se falou sobre a formação de um El Ninho para o segundo semestre do ano de 2017. Essas previsões não se confirmaram. A gente continua com uma neutralidade climática que deve persistir pelo menos até o final do ano de 2017. No entanto, o padrão das águas do Oceano Pacífico Equatorial na região central mudaram um pouco. A gente vinha de um aquecimento, por isso que as previsões indicavam a formação de um El Ninho. Só que agora as águas da superfície do mar estão mais frias do que o normal. E a tendência é de um resfriamento ao longo dos próximos meses. É um resfriamento que não chega a ser persistente e intenso a ponto de provocar um Laninha. Mas teremos sim um segundo semestre agora do ano de 2017 com águas mais frias do que o normal numa neutralidade climática. Essas águas mais frias do que o normal, elas devem provocar uma mudança no padrão de chuvas sobre o Brasil. Principalmente uma irregularidade maior no retorno das chuvas para a área central. Então agora, com a chegada da primavera em setembro, normalmente as chuvas retornam para o sudeste e o centro-oeste. Esse retorno deve ser bastante irregular. A chuva deve se firmar mais só no decorrer do mês de outubro. Então para setembro ainda não teremos aquelas chuvas volumosas e abrangentes para o início do plantio de grãos. Em consequência disso, poderemos ter um atraso aí no plantio especialmente da soja sobre o centro-oeste e partes do sudeste. Além disso, esse esfriamento das águas do Oceano Pacífico acabam aumentando a chuva sobre o nordeste do país. Isso deve ocorrer mais para o final do ano. Especialmente a partir do mês de novembro, teremos altos volumes de água em algumas áreas do nordeste, até mesmo em partes da fronteira agrícola do Mato Piba e chuvas até acima da média entre os meses de dezembro e janeiro ao longo então do próximo verão. Chuvas mais volumosas sobre o nordeste, mas menores chuvas sobre o norte do país. Principalmente no Amazonas, Acre e Rondônia, teremos um déficit de chuva ao longo dos próximos meses. Com isso, o que preocupa mais é o nível dos rios que já está baixo e pode cair ainda mais, especialmente para o transporte de grãos entre Rondônia e o Amazonas.